Eu começaria por Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é patrimônio da humanidade. As belezas fantásticas das cataratas do Iguaçu estabelecem um confronto perverso com a pobreza e com a miséria que campeia, com a ausência de uma política de segurança pública que promove o espaço para a violência desmedida, determinando o infortúnio de milhares de famílias que vivem naquela localidade belíssima que atrai turistas de todo o mundo. Eu apresentei, e coincidentemente amanhã haverá a votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, um projeto fundamental para a cidade de Foz do Iguaçu. Trata-se do projeto que cria o Fundo de Recuperação Econômica e Financeira do município, apresentado aqui no Senado Federal e aprovado unanimemente por esta Casa. Amanhã, discussão de mérito com parecer favorável e, certamente, a sua aprovação, e depois a Comissão de Constituição e Justiça para a deliberação sobre a sua constitucionalidade. Espero que o presidente o sancione. É um projeto que institui um fundo a ser gerenciado, depois da regulamentação, a critério do próprio Poder Executivo da União, gerenciado pela comunidade, com entidades que participariam ao lado da administração municipal para determinar as prioridades na aplicação dos recursos recolhidos. Além das receitas municipais, estaduais e da União, esse fundo captaria recursos internacionalmente, das organizações não governamentais, sobretudo aquelas que cuidam da preservação ambiental, cujo discurso tem sido de cobrança em relação ao Brasil e que a contrapartida deve ser, tem que ser, a contribuição financeira para que esta demanda da preservação ambiental possa ser atendida numa região essencial, como é Foz do Iguaçu, onde se localiza um patrimônio da humanidade que é responsabilidade de todos nós. Não pode ser responsabilidade apenas da administração municipal ou da administração estadual ou da federal. é responsabilidade da humanidade, já que é patrimônio da humanidade.